Olá pessoal, tudo bem? Continuando a série do canal Pinto Poa, curta, compartilhe e dê o like. Bom pessoal, nós já vimos que as pedras mais vendidas geralmente são os quartos, entre outras, claro, né? Já vimos os tipos, né? São as brutas e as roladas, as tingidas, naturais, também sintéticas ou não, né? Nós vimos os formatos, que também faltou dizer chaveirinho, faltou dizer seno dos ventos, Coelhinho da Páscoa, Natal, pra época, e hoje nós vamos dizer o que o pessoal coloca geralmente como complemento nas vendas, tá? O pessoal coloca as pedras mais sensíveis, que nem essa aqui, escondidas, né? Ou num canto, ou num pote, ou numa parte reservada. As mais caras também o pessoal rouba, bota num bolso, bota em pedras pequenininhas, também são muito caras, tá? O pessoal vende junto também tarôs, tá? Vende junto defumações, alguns, ou incenso, santos, anjos de várias religiões, E isso ajuda no compartilhamento.